Então vamos começar pelo corner azul Baby Shark. Aham, 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 um, dois, três, quatro. O Cebolinha cai fresca, contra mim é sacanagem. Posso perder a mulherada, mas tenho R de vontade. Quero ver, hein? Ah, eu coloco o velho pelo velho, mas me sinto confusão. Ah, pelo menos eu não sou um tubalão. Desculpa, meu palco, eu não quis fazer incômodo. Mas eu vou avisando que eu cheguei para passar o logo. Vai, velho, tá bom, hein? Aquelas vezes eu sou pra cima, mulher do Google. Vai pra cima, um, dois, três, quatro. Mulher do Google sabe tudo. E eu gosto dessa voz. Minha pergunta é muito simples. Podemos ficar a só? Baby Shark não perde a oportunidade. Só quero ver que a mulher do Google vai falar, hein? Mas o Baby Shark é uma palhaçada. Posso ter um rumo, mas não lhe ensina de casado. Não lhe ensina de casado, 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 não lhe ensina